A gente vai se ver na Globo Vamos chamar a Silvana Ramiro, depois de ouvir esse esquenta aí Silvana, cadê você? Mariana, aqui no esquenta realmente da bateria No primeiro recuo, o fato inusitado que eu quero mostrar para vocês aqui na bateria do Parque Curicica Não tem rainha de carnaval porque ela entregou o cargo por motivos pessoais E aí a escola colocou o rei da bateria, é o Jerônimo da Portela É coreógrafo, é fascista, até enfermeiro, mas rei da bateria, primeira vez Primeira vez, eu quero agradecer para o presidente Cátia, toda a comunidade Sou diretoria por ter escolhido eu como rei da bateria É um orgulho para mim como sambista Quero ver teu desempenho agora, mostra para a gente Aí, está aí o desempenho do rei da bateria, o Jerônimo da Portela Vamos agora com a Carol Barcelos Silvana, eu estou com o primeiro casal de mestre sale e porta-bandeira Vanderson Sondré e Amara Leão Juntos pela primeira vez na Curicica Com samba muito especial Vocês assistiram ao desfile da Portela de 94 para ter alguma referência? Assistimos sim, foi um carnaval sempre mais de toda a altura da Portela E hoje aqui na União do Parque Curicica a gente vai representar Vamos fazer, a Curicica vai fazer o maior carnaval da história dela Você pode ter certeza, todos vão em casa também Obrigada, Banda, são vocês tão lindos, um ótimo desfile para vocês Mariana Escobar Obrigada Carol, vamos para o intervalo rapidinho Já já tem mais Curicica para você, 30 segundos só Unidos do Parque Curicica Já entrando na Marquês de Sapucaí E sabe qual é o enredo, Escobar? O enredo é uma justíssima homenagem à Portela Aos 90 anos dessa escola Que ainda é a maior vencedora do Carnaval do Rio Pois é, uma homenagem lindíssima Com um samba incrível de 1994 Que Dedé da Portela levou tão bem aqui na Marquês de Sapucaí E que vem hoje na voz de Ronaldo Ilê Um dos grandes intérpretes do nosso carnaval Uma voz linda União do Parque Curicica homenageando a Portela Entrando na avenida daqui a pouquinho Vem para a esquina do samba Estamos aqui na esquina do samba Um timaço de comentaristas para a gente Alô Curicica! Olha aí, Ronaldo Ilê Vamos lá, com mais força! Alô Curicica! É o esquenta da união do Parque Curicica Esse é o Marcelo Varando, diretor de Carnaval da escola Convocando os componentes para fazer a festa Que não seja um carnaval da superação Um carnaval da distancição Um carnaval do sambista Foram 138 dias Silvana Ramiro, é com você Esse grito de guerra Estou aqui com o Helder Sátiro Que é o coreógrafo da comissão de frente Que vai revelar para a gente em primeira mão O que é que acontece bem em frente à cabine dos jurados O que é que acontece, Helder? Obrigado a todos vocês Eles fazem uma transformação E é uma homenagem ao nosso padroeiro Que é o Ogum E a nossa fantasia, a nossa comissão, o conceito é Sonhos ancestrais Vem falando desde os inícios dos tempos primitivos Que o som e a religiosidade se misturam E a nossa origem africana Semba se torna samba, se torna carnaval E aí quando o samba era samba Aí a surpresa revelada que vai acontecer Em frente à cabine dos jurados Agora vamos com a Carol Barcelos Estou aqui com a Nilce Fran Passista da Portela Vai acontecer com vários integrantes Temos muitos integrantes da Portela Desfilando aqui hoje O coração também é de Curitiba Com certeza É um grande prazer Está aqui desfilando Na União Parque de Curitiba Um grande parabéns A presidente Cátia Paz Que é minha amiga particular Que é uma mulher guerreira como eu E está trazendo a felicidade Para eu poder reviver um grande desfile da Portela Um grande carnaval Colocar o coração De mais uma vez nessa avenida Representando a minha escola Parabéns, presidente Parabéns e força Purisica Vamos para a vitória Obrigada, Nilce Bom desfile para você Mariana, Escobar Carol Barcelos Antes de começar o desfile aí Na Purisica Vamos apresentar aqui Mais uma vez Os nossos comentaristas Vem com a gente aqui Para dentro da esquina do samba Precisa apresentar a Lindo Cruz? Não preciso Mas eu apresento sempre, né? A Lindo Cruz Está aqui com a gente Também Chico Espinosa Super carnavalesco Campeão no Rio Campeão em São Paulo E Milton Cunha, né Alex Escobar? Milton Cunha carnavalesco também Super prestigiado No Rio de Janeiro Muito chique essa esquina aqui Sapo cair com o presidente Vargas Escobar está chiquérrimo também aqui Você está linda de laranja também Viu? Muito obrigada Muito obrigada Alex Escobar Alô pessoal em casa Estamos aqui na esquina do samba Oba, oba Pode chegar Agora quem vai convidar você A chegar para cá Não sou não É o Ronaldo Ilê Chamando para a União do Parque Curicica Coração azul, vermelho e branco Vamos dessa Precisa Música Deixa eu falar Deixa eu falar Oi, ai, ai Esse marido que o solo não pode parar Deixa eu falar Oi, ai, ai Deixa eu falar Oi, ai, ai Esse marido que o solo não pode parar Capoeira 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 O samba vai levantar Tem joeira Tem Oswaldo Cruz e Madureira Capoeira Capoeira O samba vai levantar Tem zoeira Tem zoeira Tem Oswaldo Tem zoeira África A vida aí quando imagina Eu sou da sabedoria Razão do meu cantar Nasceu a liberdade e a fé do povo A mãe diga Deixa falar Deixa falar Deixa falar Deixa falar Tá chegando a hora de entrar a bateria do mestre Lolo, hein? Entra na roda Entra na roda Não vem porque ela é melhor Oi axé, axé Vem pelo andar Se acorde dentro de tudo A cidade Trazendo a bandeira do samba Na ponteosa e da felicidade Na xé Vem pelo andar Saludade e benitude da cidade Trazendo a bandeira do samba Da ponteosa e da ponteosa Ele vai a sambar Samba é a morna bandeira É branca e desciço O que se solvam ficar Desistência que alvoçam o cabelo A arte de ir pro samba Cicha Cicha Mallory Cicha 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 Ação do meu cantar Nasceu a liberdade A fé de povo A manteiga pisou E o seu povo tem lá Deixa falar Desça falar Esse pagueiro gostoso não pode parar Entra na volta, entra na galera Lá bem forte, ela é melhor E acerta, acerta E lembrou o andar Fazendo a bandeira do samba Fazendo a bandeira do samba Fazendo a bandeira do samba Lá bem forte, ela é melhor E acerta, acerta E lembrou o andar E o seu povo tem a cidade Fazendo a bandeira do samba Lá bem forte, ela é melhor E o seu povo tem lá Samba é enorme, a bandeira É moleque, é mestiço É mestiço, é mestiço, o barcar Resistência que força no mundo Lá bem forte, ela é melhor E o seu povo tem lá E o seu povo tem a bandeira do samba E o seu povo tem a bandeira do samba E o seu povo tem a bandeira do samba Tá arrepiando, hein, Escobar? Tá arrepiando O samba é lindo Essa bateria tem uma curiosidade muito legal A gente vai conversar já já com a Aline sobre isso Mestre Lolo Formado no Salgueiro Mestre Marcão Que prometeu que ia estar nessa bateria E eu já vi passando aqui também Mestre Jago de Ovo da Porta da Pedra Como diretor dessa bateria Pra dar uma força pro Lolo Que é o mestre da União do Parque Curitiba Ou seja, algumas feras Desse universo de mestres de bateria Nessa bateria Da União do Parque Curitiba Já é bem tradicional Essa troca Um ajudando o outro E o outro ajudando um Como diz a história Em todas as escolas praticamente Em todos os grupos tem isso Hoje em dia Muito mais do que a competição Eles se unem Pra todas as escolas conseguirem grandes resultados Principalmente bateria Que é o xodó da escola, o coração da escola E quando um é penalizado Todos os outros lamentam muito Eu vejo o exemplo do meu compadre Andrezinho Com Odilon Enfim, com o Ricardinho Com toda a rapaziada que faz bateria Vamos chamar a Silvana Ramiro? Silvana, cadê você? Estou no meio da bateria, Mariana Com o mestre Lolo Fez uma homenagem Nessa estreia do Parque Curitiba Convidou outros mestres de bateria Pra estarem aqui com vocês Se não fossem eles Eu não estaria aqui Eu aprendi com eles todos Está o Marcão do Salgueiro O Mug de Mila Isabel Olha, tem muita gente aqui O Celinho da Inocente Belco Rojo O Nilo da Portela Todos eles aqui Pra poder dar essa força Olha aqui o Nilo Aqui ao lado Venho dar uma força pro mestre Lolo Com certeza Para o mestre Lolo É um grande amigo meu E falando da Portela Tem que estar aqui Pra dar nossa escola Está certo, Nilo Está aí a homenagem do mestre Lolo Aos colegas Ouça, os colegas dele Mestres de bateria, Mariana Mestre Nilo da Portela Mestre Mug Todo mundo abraçado Bastante Bacana ver isso aí, Escovar É um momento de união Bacana demais mesmo A Nilo já explicou pra gente Muito bem O que acontece Não tem uma competição Entre mestres de bateria O negócio é que todas as baterias Darem um show Pra quem comparece A Marquês de Sapucaí Pra quem está em casa também, claro Olha, eu estou ouvindo aqui Do Setor 1 A gente está na esquina do samba Fica bem pertinho do Setor 1 Eu estou ouvindo a galera Cantar o samba É uma reedição De um samba Que levantou poeira Na Portela E está de volta A Sapucaí Olha Está de arrepiar mesmo Estou falando que estou arrepiada Porque a bateria me arrepiou E agora Estou mesmo arrepiada De verdade Para o Setor 1 cantando Que é um samba Que é um samba curto Pra cima Fácil de aprender Refrão forte Está empolgando mesmo O Marquês de Sapucaí União do Parque Curicica Entrando e entrando Bonito agora na Sapucaí Com 6 minutos de vestido Capoeira Tem joeira Tem oitval do cruz de madureira Capoeira Capoeira O samba vai levantar Capoeira Tem joeira Tem oitval do cruz de madureira Com a África África Enquanto o imaxe Vamos lá minha bateria Nasceu Nasceu a liberdade A fé de povo Amanheira do chão Conheço o povo Deve irá Deixa eu falar Iô, iô, iô Deixa eu falar Iô, iá, iá Esse batu de poção Não pode parar Entrando na roda Iô, iô Entrando na roda Iô, iá, iá Da bem Portela É melhor se ser Iô, iá, iá Quem tu anda Sabade negra E por chegar à cidade Trazendo a bandeira Do Samba Da bandeira do Samba Na bandeira do Samba Deve ser A Sé Vem de lua Da boa Sacode De litude Na cidade Descer na bandeira Do Samba Da bandeira do Samba Da bandeira do Samba Capoeira O samba vai levantar Enzoeira Enzoeira Tem o Oswaldo Cruz e Madureira Capoeira Capoeira O samba vai levantar Enzoeira Enzoeira Tem o Oswaldo Cruz e Madureira Logo África África e quando o rima chega Eu sou da sabedoria Nasceu Nasceu a liberdade A fé do povo Deixa eu falar Aqui, olha Tá difícil segurar ela parada Tinha a Surica aqui Tinha a Surica representando a velha guarda da Portela Tinha a Surica, esse samba tá na ponta da língua desde 94, né? Desde 94 Eu tô aí, firme e forte, né? Reeditando o samba da minha querida Portela Você me confessou que os sambas desde 47 É isso, não esquece Os sambas mais novos é que é difícil de gravar Isso é antigo, eu guardo tudo na minha memória Mas isso agora é um pouco difícil Tinha a Surica, canta um pouquinho com a gente Tinha a Surica, Mariana Capoeira, é moleque é deciso Foi deciso bancar Resistência que a moça não calou Capoeira, capoeira O samba vai levantar Capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Pra ser uma liberdade, a fé e o povo Deixa falar! Deixa falar! Deixa falar! Esse barulho que eu sou eu não pode parar Entrando a roda, eu, eu Entrando a bandeira Lá vem porque ela é melhor Oi, axé, axé Tem que andar Já pode ver que o povo e a cidade Fazendo a bandeira Lá vem porque ela é melhor A ponta é rosada Oi, axé, axé Tem que andar Já pode ver que o povo e a cidade Fazendo a bandeira Lá vem porque ela é melhor Vocês aí, tô aqui, olha, com uma torcedora Do Parque Curicica Chegou cedo, 16 anos de escola Fez questão de chegar cedo e agora? Cantando esse samba antigo que já tá na ponta da linha? Eu tô com um pouquinho de sinusite Aí eu tô devagar Mas a família tá toda aí dentro Tá aqui, tá super animado o Setor 1 Pessoal torcendo pela Curicica Olha só, muita gente aqui do Setor 1 Realmente animadíssimo com o Parque Curicica de Cobar Não, mas não tem como ficar parado não, hein? Tá muito legal O samba vai levantar Doeira É zoeira É o gol do truque, mas doeira Com o africado Africado enquanto imagina Pesso na sabedoria Razão do teu coração Nasceu Nasceu a liberdade, a fé e o povo Deixa falar Deixa falar Deixa falar Desse um ato de bolsão Não pode parar Entrendo a ponta Entrando a ponta Lá vem a Forteira Má é melhor Oi, a sé A sé Vem que o anda Já pode ver wittury Na cidade Fazendo uma pantheira do samba Já pode wittury Oi, axé, axé Vem de lua da mãe Só cobre da virtude da cidade Vai dentro da bandeira do samba Amor de hoje na felicidade ao seu bar Samba é morna madeira É moleque, é vestiço, não preciso bancar Resistência, que a força não é valor Capoeira, capoeira O samba vai levantar Tem zoeira Tem zoeira Tem oz mal do cruz de madureira Capoeira Capoeira O samba vai levantar Coeira Tem zoeira Tem oz mal do cruz de madureira Vão a ficar A ficar enquanto meia chega Que solta essa melhora A razão do meu cantar Nasceu a liberdade, a fé e o povo Deixa falar Deixa falar Deixa falar Nesse mato que você já não pode parar Entra na roda Entra na roda Eu não posso ganhar Nesse mato que você já não é Estado Gente eri Em velh vertente, a fé e o povo Mato que-lhe Capoeira, Capoeira, o samba vai levantar Capoeira, tem zoeira, tem oivaldo progreda Capoeira, Capoeira, o samba vai levantar Capoeira, tem zoeira, tem oivaldo progreda O povo África, África, enquanto imagina Pessoa da sabedoria, razão do meu cantar Nasceu a liberdade, a fé e o fogo A mãe negra abriu o jogo, fez o povo delirar Deixa eu falar, deixa eu falar Esse papo de gostoso não pode parar Entrar na rota, ligou, entrar na rota Também forte, ela é melhor Oi, axé, axé, vem de Boanda Sabó de negrito, trazendo a bandeira do samba Trazendo a bandeira do samba, na poteose da polícia Oi, axé, axé, vem de Boanda Sabó de negrito, trazendo a bandeira do samba Sabó de negrito, trazendo a bandeira do samba Sabó de negrito, trazendo a bandeira do samba Preciso bancar, resistência que a moça não falou A bandeira do samba, tem capoeira do samba Tem capoeira do samba, o samba vai levantar Sabó de negrito, trazendo a bandeira do samba, a bandeira do samba, na poteira do samba Lá, tem capoeira do samba, estarendo o samba, né? Prestí o tempo do samba, a bandeira do samba, né? Eu pessoal faço ver o samba, isso é que a mão é mãe comparação Lá vem o Portela Oi, axé Vem do andar Sacode nele tudo Trazendo a bandeira do samba Ei, ei Sacode onde você Oi, axé Vem do andar Sacode nele tudo Na cidade Trazendo a bandeira do samba Trazendo a bandeira Trazendo a bandeira Samba é bandeira É moleque, é preciso Foi preciso bancar Resistência Que a moça no calor Tem capoeira Capoeira O samba vai levantar Pezueira Pezueira Ei, ei Pezueira Capoeira Capoeira O samba vai levantar Pezueira Pezueira Eu e os outros Com o samba Pezueira Capoeira Pezueira 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 Metrica Musica Fez Ter Cortes Pezueira Pezueira Vem o Lula da Rua, Samba de nevitude na cidade Você é a bandeira do Samba, da ponteosidade na história O Samba, Samba é a dor na bandeira É mulher que é deciso, é desculaca Resistência que a força mandou Tem capoeira Capoeira, o Samba vai levantar Capoeira, tem zoeira Tem Oswaldo Cruz de madureira Capoeira, o Samba vai levantar Capoeira, tem zoeira Tem Oswaldo Cruz de madureira A África, África, eu tô em magia Tem Sou da Sabedoria, ação do meu cantar Nasceu a liberdade, a fé e o povo A bandeira, tem todos Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Esse papo de goçoso não pode parar Entra na roda Entra na roda Lá vem Cortella, é melhor Se você se vai Oi, a sé, a sé Vem do anda Se a ponte, vem do rosto Na cidade Trazendo a bandeira do samba Na ponteosidade Oi, a sé, a sé Vem do rosto Oi, a ponte, vem do rosto Sa ponte, vem do rosto Na cidade Trazendo a bandeira do samba Na ponteosidade O samba é o samba Samba é a morna bandeira Que a moleque é decisor É decisor bancar Que resistência Que a moça não ganhou Aqui é a ponteo Capoeira Capoeira O samba vai levantar Pezueira Em o espalto Dois e madureira Capoeira 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 O samba vai levantar Pezueira Pezueira Vem do rosto De madureira Da África África Vamos ao município Apoia Apesar da sabedoria Razão do teu cantar Nasceu a liberdade A fé Oh, amor Deixa falando Deixa falar Deixa falar Yo, yo, yo Deixa falar Yo, ia, ia Vem aqui os engenhos, dos quilombos até os engenhos. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui empurrando, dando a sua força para o carro conseguir evoluir. Amigão, você está dando a sua força para a evolução da escola. Como é que é essa sensação para você? Isso aqui é feito com amor. Muita raça, força e satisfação pelo carnaval. É isso aí, raça, força e amor, Mariana. Olha a quantidade de gente. Realmente, alguns carros não são motorizados e aí precisa, se lembra até os artigos. É isso aí, raça, força e amor, Mariana. E aí, raça, força e amor, Mariana. E aí, raça, força e amor, Mariana. Trazendo a bandeira do samba, na boa velocidade. Oi, assé, assé, bem-vindo, anda, oi. Já pode ter que tudo ir na cidade. Trazendo a bandeira do samba, na boa velocidade. Trazendo a bandeira do samba, no samba, na boa velocidade. É moleque, é deciso, não é deciso artistic. Bem-vindo, espreita, de amor, Samba, canalor. Aquele é que tem o samba, com a clicking algo da corrente. Tenda também é capoeira. Ho, samba, Maria, gota, vaca, 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 vaca. Do samba, Maria, What about a caboeira, o samba vai com a vaca, vaca . O seu pau vai levantar Soeira É soeira É igual do grupo em Madureira Ao África África e canto em Vazila Eu sou da sua velourinha A razão do meu cantar Vai ser uma liberdade até o fogo A mãe de Gabriel Deixa falar Deixa falar Deixa falar Esse bato de gostoso não pode parar Entra na bota de eu Entra lá Lá vem Portela Oi, Axé Axé Vem no anda Sabade negra e tudo na cidade Fazendo a bandeira de samba Na pateose da Oi, Axé Axé Vem no anda Sabade negra e tudo na cidade Fazendo a bandeira de samba Na pateose da Lá vem o samba Samba é morro na bandeira É mulher que é vestiço Ou que se subacar Resistência Que a moça não acabou A dereito vai ficar Capoeira Capoeira O samba vai levantar Capoeira Pezueira Pezueira E o esmaldo cruz e o madureira Capoeira Capoeira O samba vai levantar Capoeira Pezueira O samba é morro na bandeira O samba é morro na África África E quando imagina Pensou na sabedoria As almas vão cantar Nasceu a liberdade A ferro e o povo Deixa a falar Deixa a falar Eu, eu, eu Deixa a falar Eu, eu, eu Esse maduro e gostoso não pode parar É dar na banda Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tem capoeira, o samba vai levantar Tem zoeira, é novo cruzinho Tem capoeira, capoeira Que maravilha! Tem zoeira, é novo cruzinho Tem capoeira, é novo africar Africar em campo e magia Desculpa essa melodia Razão por eu cantar Nasceu a liberdade, a fé e o povo A magia, mil joão, o peso Deixa eu falar! Deixa eu falar! Iô, ia, ia! Esse bato que gostou Eu não posso parar Entra na bota, iô, iô! Entra na bota, iô, iá, iá! Também em Portela é melhor! Oi, axé, axé! Vem do Omba! Só pode ver que fude da cidade Nascer na bandeira do chão Na boteira do chão Oi, axé, axé! Vem do Omba! Vem do Omba! Só pode ver que fude da cidade Nascer na bandeira do chão Samba! A boca é a unidade Ele vai ao samba Samba é a porta da bandeira É mulher que é desciço Foi desciço bancar Resistência que a moça no calor Medicina e a peça Vem do Omba! Vem do Omba! Capoeira Vem do Omba! Vem suaении! Corna e a peça! Vem do Omba laboura! Éומרão! Olha o Fór intra... África, então tu imagina, eu sou da solidoria A razão do que eu cantar, nasceu a liberdade, a fé e o povo A bandeira pinchou, fez o corpo delirar Deixa falar, deixa falar Esse bato que gostou, não pode parar Entra na moda, entra na moda Lá vem Portela, é melhor Oi, axé, axé, vem doanda Sabade, vem doente na cidade Trazendo a bandeira de samba Na cordeira de samba Oi, axé, axé, vem doanda Sabade, vem doente na cidade Trazendo a bandeira de samba Na cordeira de samba Sabade é o samba Samba é a voz da bandeira É mulher que é preciso, foi preciso marcar Resistência que a moça mandou Tem capoeira Capoeira O samba vai levantar Tensueira Tensueira Tem os vados do Capoeira Capoeira O samba vai levantar Tensueira Tem os vados do Com a África África Enquanto é magia Verso da sabedoria Razão do meu cantar Mas se a liberdade é fé de povo A mãe dela abri o jogo Fez o povo delirar Deixa falar Oi, oi, oi Deixa falar Oi, ai, a Deixa a briga O salto não pode parar Entra na moda, oi, oi Entra na moda, oi, a Lá vem Portela, é melhor Oi, a ser, a ser Tem que voar Só pode ter que tudo ir na cidade Fazendo a bandeira do chão Na ponte ou a cidade Oi, a ser, a ser Tem que voar O salto não pode ter que tudo ir na cidade Fazendo a bandeira do chão Fazendo a bandeira do chão Tá poderoso e tá poderoso e vai me assombar O salto não pode ter que tudo ir na cidade É mulher que é preciso, não preciso bancar Porque se enche aqui na força no calor A bebê é todo e tá capoeira Capoeira O salto não pode ter que tudo ir na cidade É mulher que é mas Africa, África me bartou Imagina, me sou da sabedoria E a razão do meu cantar Nasceu a liberdade, a fé e o fogo A maniga pelo jogo Deixa falar, deixa falar Deixa falar, deixa falar Este maturino só não pode parar Tentar na bola do iô Já vem por tela Oi, acerto, acerto Vem do anda Só pode ver que tudo é a cidade Trazendo a bandeira do chamba Na ponteosidade Oi, acerto, acerto Vem do anda, vai Só pode ver que tudo é a cidade Trazendo a bandeira do chamba Na ponteosidade Ele vai ao chamba Chamba é dor na badeira É mulher que é vestiço Não é preciso bancar Que resistência Que a força não calou Tem capoeira 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 O salmão vai levantar Tem zoeira Tem zoeira Oswaldo Cruz e Madureira Capoeira 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 O salmão vai levantar Tem zoeira Tem zoeira Tem zoeira Tem zoeira O salmão do Cruz e Madureira Pago África Capoeira 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 Raposa Eu estou na hora das baianas E logo na entrada Tem banho de cheiro Tem galho de arruda Qual a proposta de vocês? É neutralizar toda a negatividade E positivar o carnaval para todos Trazendo paz Saúde e felicidade É isso aí A venida está abençoada Esse combate Mariana Rapaz O salmão chegou a aplaudir aqui Essa energia É o moleque é venciso Não preciso bancar Resistência Que a moça não pagou A gente viu Capoeira Capoeira O salmão vai levantar Tem zoeira Tem zoeira Tem os mal do Cruz e Madureira Capoeira 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 O salmão vai levantar Capoeira Tem zoeira Tem os mal do Cruz e Madureira A África África Enquanto imagina Descunda só de dorila Ação do meu cantar Nasceu a liberdade A fé do povo A fé do povo Deixa falar Deixa falar Deixa falar Esse batom Que gostoso Não pode parar Entra na volta Entra na volta Já vem portela A maior pesquisa Aisha Aisha É o do anda Sabó de negro Torde da cidade Trazendo a bandeira de chamba Na poderosidade Oi, axé, axé Oi, axé Nasceu a liberdade, a fé de povo A mãe de Gabriel, o jogo fez o povo devirar Deixa falar, iô, iô, iô Deixa falar, iô, iá, iá Esse mato de gostoso não pode parar Entra na bota, iô, iô Entra na bota, iá, iá Tá bem, Portela, é melhor Oi, axé, axé Vem, tu anda Se acorde, vem, tu de na cidade Tá bem, na boteira do samba Na poderosidade Oi, axé, axé Vem, tu anda, vai Tchau, tchau Mão, tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí